Eu machuquei o meu joelho, até hoje ele não é mais o mesmo que o simulador de escada, cara. Porque o degrau é muito alto? Simulador de escada? Você acha que o degrau é muito alto? Velocidade também, né? Eu acho que a velocidade e você estar prestando atenção no celular e não prestar atenção quando você... Na pisada. Na pisada. Você pisa de qualquer jeito, pisa assim. E cara, eu fazia uma hora de escada. Imagina quantas passadas você não dava no nível 11, pisando de qualquer jeito e aquilo batendo no seu joelho. Sim. Então, a escada hoje pra mim não serve mais. A Tati, minha esposa, adora escada. Eu não gosto de escada. E é mais barato usar do prédio, né? Exato. Mas, cara, assim, eu penso pelo menos, né? Quando eu preparo meus atletas, eu penso que cardio é cardio. É só mais uma forma de você gerar gasto energético. Você acredita em cardio em jejum daqueles que o cara passeia com o cachorro? Acredito. Você acredita? Acredito. Eu tinha o meu finado Paris, né? Que era o meu husky siberiano. Ele foi meu companheiro de cardio durante muitos anos, cara. Ou seja, você acredita em cardio de baixa intensidade? LIS. 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 Existem pessoas que não acreditam em cardio de baixa intensidade. Porque, defenda pra mim, por favor, o cardio de baixa intensidade, se ele tem um gasto energético tão baixo. Um indivíduo de 80 quilos caminhando com o cachorro, ele consegue caminhar com o cachorro, falar no celular e assobiar ao mesmo tempo. Nível de frequência cardíaca, normal. Mas veja, a diferença é como que você vai passear com o seu cachorro. Se você vai passear com o seu cachorro, tipo, andando a, que seja, 1 km por hora, não sei nem como seria essa velocidade. Vamos dizer um card de 3 km por hora. Não, qualquer pessoa anda a 5. É o mínimo. Exato. Se for um cara muito pesado, ele anda a 4,5. A pessoa que está andando a 3 por hora, cara, ela não está fazendo nenhum tipo de esforço. A orientação que eu gosto de passar, pra quem não tem como medir, né? Um cardio em jejum. Ah, eu quero um... Quantos batimentos? Pra fazer na rua. Falaram, não é batimento. A questão é assim. Quer fazer cardio em jejum, Liz? Então, a velocidade mais alta que você consegue, conversar sem ficar ofegante. Sim. É isso. Isso é a medida da capacidade respiratória. Uma forma de medir seria isso. Conversar sem ficar ofegante. Isso. E se ele conversar e ficar ofegante, já não é mais cardio... Quer dizer que ele está correndo já. Ou então que a capacidade cardiorrespiratória dele é um lixo. E aí ele precisa fazer mais cardio. Porrada, me fala isso, velho. Mas é, caralho. É importante você colocar essa medida, porque pro carteiro, andar a 5 km por hora não é cardio. Não. Entendeu? Está acostumado já, né? Pro lixeiro? É normal pra ele. Pro lixeiro? Porra, imagina. Mas é bem isso mesmo. Eu colocava um outro parâmetro de comparação. O cardio Liz, bom, bem feito, é aquele cardio que seria a sua caminhada na Praça da Sé. Quando você trabalhava lá no centro. Você tem que andar rápido. Trabalhei lá de office boy. Eu também. Você tem que andar rápido, mas só que você não pode sair correndo no meio das pessoas. Adiciona um item aí. A tua caminhada na Sé é com malote. 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 O que é isso?